Os trabalhos na Arena Cláudio Petricoschi continuam. A expectativa do município é concluir a primeira etapa e obter o laudo final do Corpo de Bombeiros para a liberação do local. O prefeito esteve no espaço durante a tarde da segunda-feira. Eu vejo que está tudo de acordo com o que os bombeiros exigem, o que eles precisam. Então, acho que amanhã a gente começa a colocar as redes, amanhã à noite a gente quer ver se o Pato já treina o primeiro jogo aqui, o primeiro treino aqui, para já conhecer a quadra. E se Deus nos ajudar, não vai ter problema nenhum para nós inaugurarmos. Inclusive, você me deu uma ideia boa hoje aqui, viu? A gente quer começar a inauguração, vai fazer uma semana de pré-inauguração até a inauguração oficial dia 23. Na parte de fora, os trabalhos seguem. Acabamentos nos acessos ao ginásio, com paver e fachada. Na parte interna, finalização dos vestiários e banheiros. Uma equipe também realiza a pintura das arquibancadas. A Secretaria de Esportes acredita ser possível realizar o jogo da Liga Nacional no dia 23. O ginásio está pronto para o jogo. Eu acho que Pato Futsal e Jaraguá merecem esse ambiente, porque a gente viu ontem que a casa lotou, mas são 1.200 pessoas. Aqui você traz 5.000 pessoas, porque lá em Jaraguá serão mais que isso. Então, é importante que essa força seja trazida para cá e nós merecemos esse palco funcionando. Mas a preocupação é de que realmente esteja liberado pelos bombeiros e em condições de uso, que é o que está bem próximo agora. A arena está sendo construída em um terreno de 8.200 metros quadrados. O investimento da primeira etapa supera os 27 milhões. O ginásio terá capacidade para um público de 5.000 pessoas.